Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou mostrar aí como você está aumentando a memória RAM Plus aí do seu aparelho Para você que tem interesse em estar aumentando a memória RAM Plus, mas não sabe como, tem dúvidas, vou mostrar aqui um passo a passo bem simples Então pessoal, eu estou usando aqui o Samsung S23 FE e para você estar aumentando a memória RAM Plus é muito simples Primeiramente você vai estar acessando as configurações do seu aparelho Entrando nas configurações pessoal, você vai estar procurando aí pela opção de assistência do aparelho Acessando a opção de assistência do aparelho, você vai estar acessando a opção de memória Essa que é a opção da nossa memória RAM, tá pessoal? Então você acessa essa opção e aqui na memória RAM do nosso aparelho, você vai estar descendo até a outra opção RAM Plus Então clica nessa opção e aqui pessoal é onde você pode estar aumentando a memória RAM Plus Pode ver que ele já está aqui com 4 GB de RAM, tá? Então caso você queira estar aumentando aí para 6, só você estar clicando e aqui ele vai dar a opção reiniciar seu telefone Para alterar a quantidade de armazenamento interno, usando a memória virtual, seu telefone precisa ser reiniciado Só lembrando tá pessoal, que para você estar aumentando a memória RAM Plus Esse 6 GB aqui que você vai estar aumentando vai estar sendo retirado aí do armazenamento interno do seu aparelho, tá pessoal? Então aconselho você só estar aumentando a memória RAM Plus se você tiver aí armazenamento suficiente no seu aparelho, tá? Então caso você queira estar aumentando, só clicar em reiniciar e agora pessoal ele vai estar reiniciando e vai estar aumentando a memória RAM Plus do meu dispositivo Vou ajustar esse painel de reiniciar aqui pessoal e quando ele reiniciar eu volto com vocês Pronto pessoal, meu aparelho aqui reiniciou, agora vou estar mostrando para vocês, vou vir em configurações Vou estar indo em assistência do aparelho e aqui em assistência do aparelho vou estar acessando aqui a opção de memória Entrando na opção de memória, quando você descer aqui pessoal na RAM Plus pode ver que ela aumentou aí para 6 GB aí de RAM Plus, tá pessoal? Então é basicamente esse o vídeo, simples e fácil, até a próxima!